Governo Federal anuncia 57 novas concessões, incluindo a Casa da Moeda e 14 aeroportos. O Palácio do Planalto não estimou quanto vai arrecadar com os leilões, mas espera um investimento de 44 bilhões de reais durante os contratos. Olha, tem muita gente que espera quanto vai arrecadar. Isso é uma picaretagem, eu já cantei essa bola aqui. Não vai acontecer nada disso. Isso é pra enganar trouxa, pra falar uma linguagem muito popular. Imaginar que um governo como esse consegue fazer uma privatização com 59 concessões, que vamos chamar de privatização, a denominação até outra, incluindo Casa da Moeda, 14 aeroportos, vai nada. O que vai fazer é negociar. Como eu tinha dito aqui, volto a dizer, o caso da Eletrobras, que não vai ser privatizado a coisa alguma, favorece o que? Negociar. Exemplo, um dos jornais brasileiros hoje diz que um dos acionistas da Eletrobras ganhou. Só ontem, com aquela alta de 49%, um bilhão de reais. Repetindo, um cidadão que eu desconhecia, pela minha ignorância, ganhou em um dia um bilhão de reais. Foi uma especulação quando falaram que a Eletrobras seria privatizada. As ações dispararam 49%. Isso daqui é picaretagem, não é privatização. Eletrobras é um dos acionistas da Eletrobras. Eletrobras é um dos acionistas da Eletrobras. Eletrobras é um dos acionistas da Eletrobras. Tchau.